Salve, salve galera de Santos, Tales da Banda Maneva, passando aqui para informá-los que dia 15 de julho estaremos no festival na batida perfeita e o jornal Bokeh News tem uma mega promoção pra você. Vai sortear um par de ingressos pra esse mega show, tá certo? Confira aí na descrição do vídeo os detalhes da promoção e não perca, tamo juntão.